Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, boa noite, boa tarde. E aí, estão com saudade do Senhor dos Anéis? Tão? É, eu também tô, também tô. E é por isso que a gente vai falar desse jogo aqui. Porque eu só tinha visto a cinemática dele e saiu um trailer rapidinho com um pouquinho de gameplay. Então a gente vai ver os trailers e vamos falar um pouquinho desse jogo. Tomara que seja bom. Tem tudo pra ser. Vamos lá, vamos ver o trailer e daí vamos comentar. Tchau. 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 um pouquinho cartunesco, eu gostei de, nossa, olha gente, eu realmente gostei demais do design do Goblin, esse jogo todo o visual dele tá me agradando muito, tudo bem, é uma cinemática let's hold our horses here, mas ainda assim até, olha aqui, o título, né, a fonte usada, com esse metal chumbado, sem ser polido, típico das forças das trevas, né das forças de Sauron tudo ficou muito legal esse sol que não é muito claro, é meio escuro, por causa da poluição e da fumaça pesada, por causa da fumaça pesada do vulcão aí eu achei que ele falava my precious, mas não é não é golem, ele fala golem, puta, muito bom, muito, muito, muito bom, vamos agora ver aqui o trailer da game play né, vamos ver o trailer da game play e vamos falar um pouquinho sobre sobre os elementos do trailer, então vamos lá Peggy 16 Peggy 16 You mustn't see us No, don't look at us the precious the precious is gone Peggy 16 E olha que vai ser 16 anos se é 16 anos a violência vai ser um pouco reduzida, a gente já sabe disso isso não me incomoda não primeira coisa que a gente veja de cara aqui é a galera aqui trabalhando nas minas eu não acho que sejam anões, pelo menos eu acho ou são anões não, são orcs mesmo é, porque você vê inclusive ali a montanha da perdição de fundo adoro esse som olha aqui tá na cara esse jogo vai ser stealth eu comentei esses dias sobre o Styx que é aquele jogo onde você é um goblin e você tem que passar pelos humanos e por orcs acho que por orcs e por trolls também e esse jogo provavelmente provavelmente vai ser um pouco parecido com o Styx nesse sentido porque você luta luta não vai ser é o Gollum ele é fraquinho ele é frágil com certeza vai ter morte stealth porque ele tem uma faquinha mas aqui aqui ele tá fugindo de aranhas aqui ele já tá fugindo de aranhas tem aqui a Teia as aranhas estão aqui ele ali é preso olha que maneiro é porque eles mostram tudo muito rápido é meio cartunesco dá pra ver que é um pouquinho cartunesco mas olha que legal aqui ele já tá passando numa ele tá numa passagem bem apertada aqui e tem essa luz fortíssima aqui do fogo só não é tão forte quanto a luz do sol peraí eu vou ter que passar frame a frame aqui senão vai ficar complicado aqui já corta pra outro corredor diferente mas a gente tá vendo que esse tipo de design vai ser respeitado isso aqui deve ser estou chutando isso aqui deve ser tipo aqueles aquelas aqueles trajetos que o Batman faz nos jogos do Arkham em que ele tá dentro das tubulações de ar me parece que só quem vai ter acesso a essas tubulações esses corredorezinhos é o Gollum e criaturazinhas do tamanho dele tá vendo ele olhando de cima como o Batman fazia daquelas daquelas torrezinhas eles vão bebendo das fontes de outros jogos pra criar sua própria identidade e as vezes quando eles têm momentos geniais eles criam uma mecânica ou algo novo neles curiosamente a gente vê aqui os efeitos do anel da abstinência do anel nele eu acho isso muito legal isso daqui é uma representação de certa forma não tô querendo fazer análise profunda psicológica filosófica mas é uma espécie de ligação indireta com viciados em droga tem umas partes nesse jogo que são tão maneiras que você tem que passar frame a frame olha que da hora isso aqui nossa isso aqui tá muito maneiro olha o visual disso aqui gente legal detalhe pras pras aqui as sombras dele mas tá um pouquinho cartunesco isso aqui isso aqui tá indo mais pra um visual autoral do que fotorrealismo ou mesmo cartum ele tá um pouco aqui um pouco ali eu gosto disso a gente vai poder escalar paredes vai ser inclusive rapidinho porque é o golem correndo aqui nessas partes superiores do mapa dos ambientes dos cenários eu acho isso ótimo pra jogo stealth isso aqui é perfeito perfeito e aqui as criaturas da Terra-média que a gente não necessariamente viu nos filmes é legal explorar essa área aqui porque ela não foi tão explorada nos filmes principalmente perto da montanha da perdição lá no território de Mordor tem muita coisa a ser explorada em Mordor como eram as construções dentro da montanha dos castelos como é que era a vida dos caras como é que funcionava o dia a dia deles a questão pra poder fazer as armas que tipo de bichos e monstros trabalhavam como é que era o design das construções e das máquinas e da engenharia usada isso tudo é muito interessante isso aqui tipo um porco gigante um porco misturado com um javali com um elefante olha que lindo esse cenário aqui esse local dá vontade de visitar isso aqui vai ser um jogo meio tenso a gente sabe porque jogo stealth é assim você não pode ser visto você não pode ser pego você não pode ser flagrado de jeito nenhum você tem que roubar uma coisinha aqui tem que pegar uma chave tem que passar correndo num pedacinho é um jogo de muita paciência e muitas vezes agilidade mas eu gosto de games assim porque eles me permitem eles me dão tempo pra que eu raciocine e pra que eu possa bolar minhas estratégias a não ser quando são obviamente trechos em que requerem que você seja ágil seja rápido mas fora isso olha que da hora peraí eu vou ter que passar aqui frame a frame senão não dá pra pegar esse jogo esse trailer ele fez questão de ter esses cortes rápidos esse tipo de edição aqui o que é que nós estamos vendo acho que eu nem preciso explicar a não ser que você não tenha visto os filmes e não tenha lido os livros caso contrário você sabe o que significa essa representação aqui é uma representação artística que eles resolveram adotar na mídia audiovisual pra aquele que tudo vê e tudo sente que é o Sauron ele é uma presença maligna e ele foi representado como o olho o olho de Sauron mas na verdade nos livros ele é uma presença maligna na Terra-média e aqui ó tá ele muito legal muito legal tô animado tomara que seja um jogo muito bem feito muito bem executado tá na minha wishlist é um jogo com foco bem forte em stealth um jogo onde você vai ter que aprender a ser um ninja a ser um golo e num universo em que a gente aprendeu a amar a gente aprendeu a curtir a gente aprendeu enfim a gente mergulhou e aprendeu a gostar demais e conhecer o universo e os personagens as regras desse universo e tudo mais onde tem magia tem seres místicos tem influência de várias mitologias enfim de diversos lugares do planeta Terra como os sumérios os celtas os orientais o próprio ocidente também colaborou em alguma coisa ou outra tem várias críticas também a várias falhas do caráter humano no Senhor dos Anéis estão representados nos diversos povos tá aí de dica pra vocês se é que vocês já não sabiam desse jogo estão sabendo agora Senhor dos Anéis o Senhor dos Anéis colo beleza pessoal é isso aí por enquanto um abração e até o próximo vídeo Deus abençoe valeu Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe